Uma, não compre a praza. Duas, faça o seu plano B. A gente tem que ser honesto com as pessoas. As pessoas tem que saber o que está acontecendo. Se não souber o que você, não sabe o que está no outro. Resumindo, quando a gente trata a nossa equipe como atividade, nossa, acontece uma coisa tão engraçada, eles respondem como atividade. O problema do chefe de unidor é que ele acaba lidando com a equipe dele de uma forma infantilizada. É igual você ter um menino de 4 anos, o tempo inteiro você tem que estar olhando para ele e colocar o dedo na tomada. Quando você começa a cuidar com a equipe dessa forma, ela vai te responder como se é uma criança de 4 anos. Ela vai tentar colocar o dedo na tomada. Mais ou menos respondido? Vocês não vão falar onde vocês trabalham, não, né? Vocês não vão falar onde vocês trabalham, não. Obrigado. Só fala o CNPJ para a gente, só um pouquinho. Brincadeira à parte, mas assim, essa questão do controle exagerado sobre as pessoas, isso passa muito por insegurança do gestor, ele tem medo de que as coisas não vão acontecer quando a residência é longe, e por isso ele fica aí com essa preocupação. A próxima tela, ela tem muito a ver com isso. Imagine que não está tão boa, mas é que ele é um rio. Está vendo? Um rio. O trabalho dentro da empresa da gente, ela tem que fluir como esse rio. Ela tem que ter um ritmo, ela tem que ter um caminho, uma direção, e ela tem que simplesmente fluir. A coisa não pode ficar parada, esperando o caminho o tempo inteiro. Então, assim, o meu papel enquanto gestor é criar este fluxo de trabalho para que as coisas aconteçam e o tempo inteiro, a minha preocupação com o gestor é retirar as pedras do caminho, os obstáculos, para que cada vez mais esse fluxo seja maior. Se o fluxo que a gente está chamando aqui, que é uma rotina de trabalho, estiver bem desenhado, bem delineado, sabe o que vai acontecer, gente? Sabe o que os empresários lá no Acre fazem quando eles conseguem definir esse fluxo, essa metodologia de trabalho? Eles conseguem passar um final de semana em Guarapari. Então, assim, a grande questão é que quanto mais centralizadores nós formos, pior é para a gente mesmo, porque mais e mais a empresa vai depender e vai precisar de mim, do meu cuidado o tempo todo. Tem até um livro bem interessante, eu não vou lembrar o nome do autor, mas quem quiser eu mando depois. O nome do livro é Vai Lá e Faz. E ele faz uma pergunta para a gente que é meio que um tapa na cara. Você tem um negócio ou você tem uma empresa? Esse é um estágio muito interessante. que a gente tem que pensar. Ele tem um negócio, você tem um negócio quando ela te exige na operação. Ou seja, se você está demasiadamente na operação do seu negócio, se o seu negócio só funciona quando você está lá dentro, você tem um negócio. Você só tem uma empresa quando você consegue se afastar dele. E, assim, métrica de sucesso para gestor, seja empresário, seja gerente, de supervisão, encarregado o que for. Métrica de sucesso. Passe dois, três dias fora da sua empresa, fora do seu negócio, fora da sua área. Funcionou? Ótimo, você é um bom gestor. Parou? Travou tudo? Nossa, você é um péssimo gestor. Cuidado. Você não conseguiu criar esse fluxo de trabalho. As pessoas não sabem o que elas têm que fazer e elas dependem de você o tempo inteiro. E aí, por experiência própria, quando a gente implementa o programa de formação de gerentes executivos nas empresas, o que a gente nota é o seguinte. Sabe o que é a melhor coisa do mundo para um funcionário? É ter um chefe centralizador. É o momento que o funcionário menos trabalha é quando ele tem um chefe centralizador. Porque, quando ele tem um chefe centralizador, ao invés de você delegar para a sua equipe fazer, é a sua equipe que delega para você. Eles jogam para cima o tempo inteiro. Eles gerenciam para cima o tempo inteiro. Ah, eu tenho isso aqui para fazer, mas o Júnior vai vincar, vai mudar tudo mesmo. Eu vou lá, faço três perguntas para o Júnior, o Júnior toma o serviço na minha mão, ele mesmo faz e eu não faço. Então, assim, o cara passa a delegar para cima. Teve até uma rede de pós-gasolina que a gente estava fazendo um trabalho como esse, que foi bem interessante porque é o seguinte, uma meta que nós tivemos que traçar para um dos donos. Sabe qual foi, gente? Não calibrar mais pneu de carro. O dono, o dono de uma rede de pós-gasolina, sabe o que ele fazia? Ele já tinha mandado o frentista fazer aquilo. Aí, na hora que ele estava lá na frente da bomba ali, passando por ali e que o frentista não ia, ele ia lá e calibrava o pneu. Sabe o que está acontecendo? O frentista não ia mais. Então, assim, você está gastando o dono da empresa para calibrar o pneu. Faz sentido para vocês? Estou viajando demais? Só um pouco, né? Estão poucos, senhor? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Só que, assim, eu sei plenamente que nós somos empresários de um jeito que a gente é empresa. A gente é dono, é diretor, mas é a gente que varre o chão também. Não é verdade? Não é? Só que esse varrer o chão, esse carregar a caixa, esse calibrar o pneu do que a gente vai estar fazendo, você não pode deixar que isso vire sua rotina de trabalho, que é o que está virando no caso dele. A gente tem que ter muito cuidado com o quanto a rotina te absorve, o quanto você centraliza e a sua equipe acaba jogando para cima o trabalho. Tranquilo? Até aqui? Gente, tem um prêmio para quem ficar até o final, você sabe disso, né? Sabe? Tem cerveja lá fora. Ah! Agora dá mais ânimo, não dá? O seu tempo já acabou, senhor. A observação do seguinte, mas é o seu tempo já acabou. Vamos lá, só mais um pouquinho, então. Vocês conhecem o símbolo PDCA? Não é assim? Ok. Vamos lá. Para quem conhece ou não conhece, isso daqui, digamos assim, é o ponto central da administração. A gestão da administração, se a gente pudesse resumir, os quatro anos de faculdade em alguma coisa, resumiria simplesmente nesse desenho que está na tela. Sendo assim, bem simbólico com a administração que eu gosto tanto, mas por quê? Em tudo que eu faço, eu tenho que planejar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que verificar o resultado, para depois eu corrigir e agir novamente. A gente chama isso de símbolo PDCA. Vocês lembram do Falcone? Falcone fala disso de sincero. Essa é a grande ferramenta da qualidade total. O que acontece? Hoje eu chego lá na minha empresa e tem algo extremamente urgente que eu preciso que me faça, eu dou a ordem para alguém, extremamente urgente. Eu vou embora, só lembro daquilo daqui a um mês, daqui a uma semana, tudo. Isso acontece com você? Quando você pergunta e o cara ainda não fez. Não é assim? Aí você chega a uma conclusão fantástica de ser ótimo em dar ordem, mas o cara quer me obedecer. Não é assim? Já passei por isso também. Vamos lá. É porque nos falta um método para rodar o PDCA. Não basta eu dar a ordem para o cara, eu tenho que ver o que ele está fazendo, eu tenho que acompanhá-lo, eu tenho que rodar o PDCA com ele o tempo inteiro. E o legal do Spoon é que ele vai dar a ferramenta para que a gente possa rodar esse PDCA o tempo inteiro para as nossas equipes e tudo. Alguém que usa plano de ação? Não? 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 Não, 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 não. O plano de ação é uma forma que a gente definir. A ação, o que tem que ser feito, quando, como, de que forma e principalmente quem. Né? 5W2H, né? Quem, homem, quando, homem, por aí, vai traduzir. Enfim, e aí, desculpa, até assim, aquela brincadeira, né? A fulanização, quem? Quem é o fulano que vai fazer? E o Spoon, ele nos permite isso, ele é basicamente um plano de ação, mas é um plano de ação mais visual, né? Um outro grande problema que a gente tem nas empresas, é, cada funcionário, ele sabe que é uma partezinha muito segmentada do trabalho ou da atividade que a gente tem que fazer. E na hora que ele falta, a informação não é tudo. Ou senão, ele sabe que é um...